Sete horas, sete e meia da manhã aqui em Barra do Burguês, nós estamos aqui na região da Lagoa Azul, onde está sendo realizada uma campanha de conscientização no trânsito. Segundo explicou o presidente da CIB, Sr. Elvio Romero, essa campanha visa conscientizar os motoristas quanto à cidadania e à boa convivência no trânsito. Sendo assim, uniu Prefeitura, Detran, Polícia Civil, Polícia Militar e a CIB para fazer essa campanha aqui de conscientização dos motoristas. O segundo Elvio nos disse, após essa campanha, vai ter uma reunião com a Prefeitura para que a cidade seja sinalizada com relação a onde pode estacionar, onde pode virar ou não, contramão, faixa de pedestre, vai procurar ter uma regularização quanto à sinalização de trânsito das vias públicas aqui na cidade de Barra do Burguês. Após isso, a Polícia Militar vai exigir também dos motoristas para que andem segundo as leis de trânsito mandam, né? Nós estamos aqui, vários motoristas estão sendo parados. No começo, aqui na avenida, há um receio, talvez por alguns não estarem regularizados com os seus veículos, acabam parando ali no barzinho ali em cima, ou então na oficina mecânica e ali em cima no Lava Jato também, com medo talvez de que seja uma blitz, mas não se trata de uma blitz, é apenas uma conscientização de trânsito. Segundo os comentários aqui, nunca às sete horas da manhã o barzinho ali em cima teve tanto movimento como hoje, né? E também ali a oficina aqui de manutenção ali, de suspensão ali também, muito movimento agora de manhã, com os motoristas um pouco receosos com relação ao motivo dessa operação aqui, que inclui a Polícia Militar, Polícia Civil, Prefeitura e a CIB, mas, relembrando, isso aqui é para conscientizar o trânsito e tornar a vida um pouco melhor para o cidadão, né? É uma campanha para lembrar de que deve haver uma convivência pacífica no trânsito. Aqui está a cartilha que está sendo distribuída por os motoristas, uma breve conversa, né? Parabéns aí à Polícia Militar, à Polícia Civil, à Prefeitura e à CIB. Vamos ficando por aqui, curtir as imagens.